Cá comigo, concurso especial da dupla de Páscoa, 35 milhões, concurso 2.499, Mega Sena, 54 milhões, concurso 2.576, gente, pensa só, vamos comigo, a pessoa chega na casa lotérica, vê ali concurso especial dupla de Páscoa, lotérica cheia de bandeirinha toda e tal, beleza, e vê ali a Mega Sena com o prêmio acumulado de 54 milhões, qual jogo você faria? O concurso especial da dupla de Páscoa ou a Mega Sena que tá 54 milhões? Gente, a Mega Sena tá acumulando tão rápido que tá passando assim, o concurso especial, acho, da Loto Fácil, acho que é difícil, mas tá passando assim, o prêmio especial assim, rapidão, tchutchu, saiu o prêmio hoje, no próximo já acumulou e já tá o prêmio do concurso especial, mas aí você chega na lotérica e pensa, cara, eu vou comprar só um jogo, qual você compraria? Vamos lá, eu vou entrar aqui nas estatísticas pra gente dar uma olhadinha pro prêmio principal, Mega Sena, aposta mínima, tá gente, pros dois, 6 aqui, pra fazer a Sena, probabilidade de acerto, 1 em 50 milhões 63 mil 860, agora vamos ver a dupla Sena, que é a de Páscoa, a dupla Sena, que também são 6, gente, a Sena, né, vou ter que fazer a Sena, probabilidade de acerto, 1 em 15 milhões 890 mil e 700, olha só, Mega Sena, 50 milhões 63 mil 860, dupla Sena, 15 milhões 890 e 700, tá, em questão de probabilidade, em questão de valor, a Mega Sena a gente sabe que é 4,50, enquanto a dupla Sena, corre dois sorteios, né, o valor é de 2,50 reais, ou seja, é um pouco mais barato, e a probabilidade de ganhar é maior, agora, eis a questão, a pessoa joga, vou jogar porque é um concurso especial, ou vou jogar porque a probabilidade é menor, ou vou jogar porque é o meu jogo favorito, cada pessoa vai num quesito diferente, eu, no meu caso, eu jogaria agora aqui a dupla, sabe por quê? Porque eu jogo muito pouco dupla Sena, tá, então seria uma chance de estar jogando a dupla Sena, porque está com o prêmio maior, porque o prêmio da dupla Sena normal dificilmente vai chegar nesse valor, então pra quem gosta da dupla e quer jogar a dupla, essa é a hora, gente, não tem como, é agora, porque acaba que a Mega Sena e a Lotofácil são jogos que, opa, vou na lotérica ali fazer um joguinho, você faz o quê? Ou Lotofácil ou Mega Sena, então acaba que, não, tá jogando ali Mega Sena e Lotofácil quase que, como os jogos principais, na verdade, são os jogos principais, e a dupla Sena acaba que entra agora aí nesse especial como um, com bônus de vantagem no valor, né, gente, levando em conta que vai ser difícil um concurso normal com esse valor. Transcrição e Legendas por Querida Criança